Isso pra quando ele puxar, fizer esse barulho, mas sem sucesso. Ele só deixou esses ovinhos aqui e não conseguiu pegar, hein? Nézinha, a gente tem que achar os ovos. Vamos olhar no seu compartimento, sabe? Uxa, não tem nada aqui. Eu tô decepcionada. Cadê os ovos que estavam aí? Aqui. Pega isso primeiro, elas pisam nesses ovinhos. Sai, não. Aqui, aqui, aqui. Nézinha, respeita. Você ajuda, Nézinha. Ai, meu Deus. Faleu, meu. Um slime. Não tem mais, não. Vamos seguir a trilha. Traga pra mim, vai dar. Vamos seguir a trilha, Nézinha. Vai tirando os ovos aí. Você pega os azuis, eu pego os rosa. Toma, o rosa. Tem que ir lá a sacola, não. Vai, foi eu colocar na minha toca. Eu também desconfiei. Eu queria olhar antes do Nézinha acordar, só que aí eu mudei de ideia. Deve ser trago. Vou ver se eu tenho algum. Papai, ele entrou.